O gaúcho foi mais tranquilo, o ultrassom deu normal, o que leva a crer que ele teve apenas um incômodo muscular, no máximo uma distensão grau 1, mas talvez nem chegue a isso. Tanto é que agora ele já vai dar uns trotezinhos ao redor do gramado. Agora Alex Xavier, realmente o incômodo continua, o ultrassom deu um pequeno sangramento, o que leva a pensar numa distensão grau 1 ou grau 2, leva a ser uma grande dúvida para o jogo. E aí a previsão dos dois atuarem? É gaúcho a chance é maior, bem maior, apesar que ele vai ficar fazendo trote, observação, o exame vai continuar na fisioterapia e já Alex Xavier a gente, esperança tem que ter sempre um pouco, mas sabe que é difícil ele jogar.